Olha gente, colomba pascal, uma de frutas secas e a outra de gotas de chocolate. Que delícia! Tudo bem com vocês? Até que chegou o dia de eu ensinar a fazer colomba pascal. Que delícia! Essa receita vem lá da Itália, ela é bem diferenciada, bem fácil, não tem muito segredo e você pode fazer aí na sua casa. Eu que fiz a forminha da colomba, da pombinha e a oval e no próximo vídeo eu vou ensinar. Agora, se aí perto de você tem a forminha pronta e você quer fazer, naquela forminha que eu acho pequena, que a minha família, você já viu o tamanho, né? Ali cabem quatro dessa receitinha, aí você divide a receitinha em quatro. Mas se você gosta, assim como panetone, pães, você tá gostando aqui do canal, não se esquece de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar, tá? Eu vou ter prazer em responder o seu comentário. Mas agora, sem demoras. Vamos aprender? Vamos lá? Pra fazer a colomba, você vai precisar de um quilo de farinha, 160 gramas de açúcar, 20 gramas de sal, quatro ovos inteiros, mais duas gemas. As duas claras, a gente vai usar na cobertura. Você vai precisar também de 140 gramas de manteiga, 115 gramas de água, 20 gramas de fermento seco biológico e agora, antes de fazer a massa, nós vamos fazer a esponja. A esponja é pra ajudar a massa a crescer. Então, nós vamos precisar de uma medida de farinha, todo o fermento e toda a água. E aí, nós vamos mexer, vai ficar uma pastinha. Agora, é só cobrir com plástico filme e deixar crescer por 40 minutos. Olha, pessoal, como já cresceu a nossa esponja. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos juntar todos os secos aqui. O açúcar, o sal. Aí, vamos dar uma mexidinha. Aí, agora a gente faz um buraquinho. Já pode pôr a esponja. E os quatro ovos com as duas gemas. Agora, a gente vem mexendo. Vamos incorporar tudo isso na farinha, tá? Olha, pessoal, eu tô amassando. Aí, eu tô percebendo que ela tá seca, tá? Porque os meus ovos, eu não achei do grande, aí eu usei do ovo médio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho a coisa de água, tá? O mínimo mesmo. Só pra incorporar. Se os seus ovos forem aquele bem grande, aí talvez você não precise colocar água, tá? Ó, com aquele pouquinho de água, eu já consegui formar a bola. Mesmo ela assim, mais sequinha, não tem problema. Porque agora nós vamos entrar com os 140 gramas de manteiga. Ó, ela tá em temperatura ambiente, ó. Então, aí você pode passar na massa toda e continuar a sovar, tá? Vamos lá. Olha, agora que eu já incorporei bem a manteiga, ó, ainda vou sovar mais. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr uma colherinha de essência de baunilha, tá? E aí você pode pôr uma colherinha de essência de laranja. Eu vou pôr uma colher dessa flor de laranjeira que eu tenho, que também é bem gostoso. Ó, agora eu já incorporei as essências. E agora nós vamos vir pra bancada. Eu vou passar um pouquinho de óleo na bancada. Esse óleo aqui é pra ajudar a massa a não grudar e não interfere em nada na preparação, tá? Aí você vai pegar a massa, estica, dobra, vira. Estica, dobra, vira. E assim você vai fazendo até ficar uma massa gostosinha, lisinha, tá? Já sovei 10 minutos, ó. Agora tá uma massa boa, você boleia ela, tá? Vamos pôr ela aqui na nossa tigela e cobrir com aquele plástico do legumes. Vamos deixar ela aí uma hora, tá? Ela vai ter que crescer bem, tá bom? Gente, olha o tamanho dessa massa. Olha, que delícia, ó. O que que a gente vai fazer? Vamos untar aqui a bancada com um pouquinho de óleo. E agora nós vamos colocar ela aqui. Olha que massa, linda. O que que a gente vai fazer? A gente vai cortar no meio, tá? E essa metade aqui, ó, nós vamos abrir. Olha que delícia. Com a mão assim mesmo, ó, grosso modo. Hum! E vamos colocar. Frutas secas. Aqui eu tenho noz pecã picada, eu tenho maçã desidratada, eu tenho passas escura e clara, tá? Aí eu misturei e vou jogar aqui na nossa massa. Vamos pegar uma laranja e ralar a casca, tá? Agora, você vai misturar tudo isso. Agora, você vai pegar a forma no formato de colomba, aí você vai pegar a nossa massinha. Aqui, ó, não tem esses pedacinhos aqui? Você vai fazer o formatinho aqui, ó. Agora, nós vamos deixar crescer por mais meia hora, até você ver que ela cresceu bem. A outra massa é a mesma coisa, mais um pouquinho de óleo na bancada. Vamos pegar a outra metade. Ó, que massa linda. E vamos abrir ela igual a outra, assim, ó, grosso modo. Essa aqui, nós vamos pôr 200 gramas de gotas de chocolate. Na outra, a gente pôs 200 gramas de frutas secas e agora nós vamos pôr 200 gramas de gotas de chocolate. A minha é dessa grandona do chocolate fracionado, tá? Pra ficar bem recheado. Mas você também pode usar aquela gotinha miudinha, tá bom? E aqui é a mesma coisa, ó. Nós vamos envolver todo esse chocolate na massa. Nós vamos pegar a forma redonda, que também usa pra fazer colomba. E vamos pôr a nossa massinha ali dentro. E vamos deixar crescer por mais meia hora ou até dobrar de volume. Aqui estão as duas. Eu vou cobrir e esperar crescer. Olha, pessoal, como tá crescendo. Agora, pra pôr em cima da de frutas, nós vamos fazer a cobertura. Pra cobertura, você vai precisar daquelas duas claras que a gente usou as gemas. Duas colheres de nozes ou avelãs moída. 50 gramas de açúcar de confeiteiro. E duas colheres de sopa de açúcar cristal. A primeira coisa é bater um pouquinho a clara. Ó, espumou. Você pode juntar o açúcar de confeiteiro, o açúcar cristal e as nozes ou avelã moidinha. Tá? É só misturar. Agora, antes de assar, nós vamos passar por cima. Aí, você vai vir com amêndoas. Eu separei noz percã. As borboletinhas da noz percã. Pra enfeitar. Tá? Aí, você enfeita como você quiser. Agora, eu vou levar as duas pra assar. A de chocolate, a gente vai fazer a cobertura depois de pronto. Nós vamos assar em forno pré-aquecido a 180 graus. De 30 a 40 minutos. Olha, pessoal, que lindo que ficou. Agora, eu vou fazer a cobertura pra de chocolate. Aqui tem 250 gramas de chocolate fracionado. Esse que eu comprei é chocolate com amêndoas. Então, nós vamos derreter em banho-maria. Quando começar a fazer bolinha, a gente desliga e deixa ir derretendo sozinho. Tá? Ó, já derreteu. Tá vendo? Agora, a gente já pode pôr em cima da colomba. E agora, eu vou enfeitar com granulado. Então, gente, não ficou lindo as nossas colombas? Hum, agora chegou aquela hora. Eu vou cortar pra vocês verem como ficou por dentro. Vamos começar pela do chocolate. Olha, gente, que delícia, ó. Tá bem fofinho. Olha, ele fica bem recheado. E vou cortar a outra. Vou cortar aqui a pontinha, né? Mais fácil. Olha, pela faca, é muito macia, viu? Ficou. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Olha, que maciez. Olha como ela está, gente. Olha. Muito macia, fofinho, ó. Gente, o que eu tinha pra falar pra vocês é isso. Aproveita que a gente tá em casa e faz delícias pra sua família. No canal tem tanta receitinha e você pode aprender. Tem um curso de pães caseiros e companhia. É um curso maravilhoso. Você vai se distrair. Você vai aprender. Você vai fazer coisas maravilhosas pra sua família. Aproveita esse tempinho que a gente tá em casa, tá? Fica em casa, tá bom? Até a próxima. Tchau.